Galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias do Iniciativa Xadrez e hoje eu vim trazer pra vocês partida da oitava rodada do torneio dos candidatos Fabiano Caruana contra Ricardo Nakamura. É a primeira partida que eu vou cobrir que não tem nem o Karyakin, nem o Topalov. Então, eu tava pensando nisso na hora que eu ia cobrir essa partida. Putz, nessa rodada tem que ter! A partida legal não pode ser com nenhum desses dois malandro. Um é o pior, um é o melhor. As partidas deles sempre são legais, porque é sempre decisiva. Mas, bom, finalmente apareceu uma partida legal que não é nenhum desses dois caras. Isso é, inclusive... Eu tô procurando, inclusive, partidas de jogadores que eu não tenha coberto. Então, Caruana e Nakamura tô cobrindo. Na sequência, eu também já vou fazer a Nandi Aronian, que o Nandi venceu na nona rodada. Ah, o que, Matias? Tá gravando vídeo depois da nova rodada? Estou! Porque o domingo a minha internet não estava funcionando. Então, pelo menos são mais alguns vídeos legais. Jogadores que a gente não viu muito nesse torneio e que, apesar disso, estão jogando pra caralho. Aronian perdeu a partida pro Anandi e agora tá em terceiro lugar. E o Caruana tá ali e ganhou sua primeira partida. Então, o torneio tá ficando cada vez mais interessante. O Caruana tava torcendo muito por ele. Finalmente ele conseguiu se sair. Ele conseguiu sair do meião ali. E, bom, vamos lá. A partida começa com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Essa é a Rui Lopes e essa é a berlinesa. A defesa é Berlim. E o Caruana decide jogar D3 contra Berlim. Vai ser um joguinho mais fechado. Ataque contra ataque. As pretas desenvolvem Bispo C5. Então, Bispo captura C6. Entrega o Bispo. Aqui você pode pensar... Hum, quer saber, Matias? Eu vou capturar esse peão. Ah, toma cuidado. Porque se você captura aqui, você vai levar a Dama. D4. A Dama tá ameaçando. O Mati tá atacando o cavalo. Não tem um lance bom pra defender as duas coisas. E você vai perder uma peça. E o jogo... Tome cuidado, porque peão de graça nem sempre é de graça. Cavalo de B pra D2. Roque. Dama E2. Torre E8. Defende o peão pela primeira vez. E cavalo D7. O problema com essa abertura... O bom dessa abertura pras brancas é que ela força as pretas a voltar algumas peças por conta da pressão que ela faz no peão de E5. Então, isso é interessante pras brancas. E Bispo D2. As brancas vão fazer o rock longo. Olha que interessante. Uma Rui Lopes com o rock longo das brancas. Vamos analisar essa posição pensando nos princípios que a maioria eu já falei aqui, mas que dialogam com essa ideia. Então, com a estrutura de peões de C2, D3 e E4, a gente vê que a estrutura de peões está apontando pro lado da dama... Do rei, perdão. Você está apontando pro lado do rei. Pra ala do rei. E no último vídeo, eu comentei que esse tipo de estrutura de peões... Foi o último ou penúltimo? Eu comentei que a estrutura de peões... Ela aponta pra direção que você tem que atacar porque ela te proporciona mais espaço naquela direção. Então, você fazer o rock longo nessa posição está de acordo com isso. Porque você tem a liberdade de avançar os seus peões da ala do rei. E isso é muito bom. Então, os princípios estão funcionando. Alguma outra coisa aqui que está funcionando pras brancas? Sim! Peões nas casas claras e um Bispo nas casas escuras do tabuleiro. Esses são bons pontos pras brancas. Outros pontos é que os dois cavalos têm casas muito boas. Os dois estão fazendo pressão. O cavalo de F consegue vir pra F5. Ficar mais próximo do rei. Do rei rocado. Esse rei que aparentemente está bem seguro agora. Mas que daqui a pouco pode não estar. E pras pretas, elas têm o par de bispos. Elas têm o par de bispos. Elas têm talvez mais peões pra jogar na cabeça das brancas. Então, aqui a partida está até equilibrada. Apesar de eu preferir as brancas. Eu gostaria de jogar de brancas nessa posição. Principalmente por causa dessa pressão. É difícil desenvolver esse Bispo. Bom, enfim. Bispo D6 defende o peão. Apesar dele ter já duas defesas. Mas nunca se sabe. Logo, logo pode vir um Bispo pra cá. Roque. E começa a corrida. B5. Se você não sabe, eu te digo. Quando os reis estão fazendo rocados em lados opostos do tabuleiro. Geralmente, a partida se transforma num jogo de ataque, contra-ataque e de corrida. Então, as brancas vão tentar avançar os seus peões na ala do rei o mais rápido possível. E as pretas na ala da dama o mais rápido possível. E, de preferência, geralmente, o lado que conseguir avançar os peões primeiro e abrir as colunas pro rei adversário, geralmente dá mate antes. O ataque começa a ficar difícil de segurar. Então, geralmente, é uma corrida. Geralmente, quem conseguir, quem chegar no rei adversário primeiro vence. E isso também é uma ideia que vai um pouco de encontro. A máxima de, quando um lado contra-ataca na ala, você contra-ataca no centro. Infelizmente, as brancas não tem como contra-atacar no centro nesse momento. Pra começar, o cavalo tá sendo atacado. Aqui, se a setinha colaborar. Então, pra começar, o cavalo tá sendo atacado. Então, as brancas vão ter que contra-atacar na ala. Vai ser melhor pra elas. Quer dizer, não é que vai ser melhor. É que, uma vez impedido o contra-ataque no centro, o contra-ataque na ala é melhor. Então, é mais complicado jogar D4 do que jogar G4. Então, cavalo E3. A5. E olha como os peões das pretas vêm rápido, né? Dois lances. Já tá avançando. Os peões das brancas ainda nem... Nem... Cavalo F5. Tá aproveitando esse posto avançado. Tem uma pressãozinha aqui no bispo. Embora ele tá defendido, esse peão não vai sair daqui tão cedo. Mas, tá restringindo um pouco os lances das pretas. Inclusive, coisas de sacrifício aqui. Sei lá. Vai que dá maluca, né? A4. E as pretas estão chegando. E as brancas ainda nem moveram o primeiro peão. Bispo G5. Esse lance... Bispo G5 é muito interessante. Por quê? Porque é graças a esse lance que as brancas conseguem o contra-ataque. Então, vejamos aqui. O bispo não pode vir pra... Pra E7. Porque se ele vem pra E7, eu posso jogar cavalo, captura, cheque. E qualquer peça que recapture esse cavalo é uma peça mais valiosa do que o bispo. E eu acabei de ganhar uma qualidade. Hum... Interessante. E jogar cavalo? Posso jogar? Pode. E nesse caso, o cavalo vai ficar cravado por alguns lances. E não queremos isso. Então, o lance escolhido, mais fácil de jogar, inclusive, é F6. E agora o bispo volta e a gente tem G4, G5, que abre rapidamente a coluna G pras brancas jogarem. Cavalo C3. Cavalo C5. Tô maluco. G4. Hum... Finalmente, as brancas jogaram o primeiro peão. Mas as pretas já jogaram vários lances. Jogaram um lance, dois lances, três lances de peão. E cadê a quebra? Cadê a investida? Cadê a explosão? Ainda não tem. E ainda pode demorar um pouco pras pretas conseguirem. Eu só vou jogar A3. Aí as brancas jogam B3. Enquanto isso, as brancas vão jogar G5 e abrir a coluna já. Então, isso mostra a razão. Como você... É muito interessante essa posição. O que que tá acontecendo? O Karuana vai conseguir em dois lances o que as pretas vão conseguir com muitos lances. Quatro, cinco lances. E isso torna esses lances anteriores do Karuana em benefício. Esses lances de trazer o cavalo e o bispo pra essas posições, eles não são lances perdidos. Eles são lances muito bons exatamente por gerar a debilidade em F6 que vai permitir as brancas a abrir as colunas. Você quer avançar os peões não pra sufocar o rei do seu adversário, mas pra abrir as colunas pras torres. E nessa posição isso fica muito evidente. Bonito, até. Bispo E6. Finalmente desenvolve o bispo. E as brancas são forçadas a jogar rei B1 pra defender o peão de A2. B4. E ó, mais um lance de peão. Já é o quarto. G5. Mais um lance de peão. E as brancas ignoram. B, captura, A2, cheque. Porra, Matias, agora as pretas conseguiram, né? É, na verdade não. Tem alguma coluna aberta? Tem essa. Hum, então, as pretas vão ter que abrir essa coluna. Sim, vão. E as brancas tem coluna aberta? Sim, vão ter, de qualquer jeito. Não importa o que aconteça, as brancas vão conseguir abrir essa coluna. Hum, Matias, tô entendendo. Então, o importante é abrir as colunas. Sim, o importante é abrir as colunas. Vamos abrir a coluna B? Vamos abrir a coluna B? Capturando? Não, não vamos. Não vamos. A coluna B vai continuar fechada. A coluna A vai continuar fechada. Você, Nakamura, não vai abrir colunas hoje. Ih, que triste. Bispo, captura F5. E, captura F5. Então, isso aqui... Para as brancas tentarem trocar um pouco dessas... As pretas agora estão querendo trocar um pouco das peças. Parece que não está dando muito certo. Essa investida aí parece que a investida das brancas está perigosa. Então, trocar peças é sempre bom. Cavalo A6. Vamos manobrar um pouquinho. C3. Impede o cavalo de chegar na casa de B4. Bispo, F8. Defende aqui. Dá espaço para a dama vir para o jogo. Cavalo D2. Esse lance é muito bom. O cavalo está vindo para E4. Onde ele pode ajudar na pressão no peão de F6. Ele bloqueia... Quer dizer, bom, não exatamente bloqueia. Mas ele impede que o cavalo venha para essa casa. Ah, sim. Impede sim. Em conjunto com o bispo. Ele defende o peão de C3. O cavalo faz tudo ali. F captura G5. Torre captura G5. Olha a coluna aberta aí, gente. Ainda bem que está defendida pelo bispo. Cavalo C5. E agora, esse cavalo aqui não parece mais tão bom. Ele está prestes a ser trocado. Torre G3. Pô, Matias, é só pegar o peão. Não é não. Não é não. Dama pega. Será que é um bom negócio? Será que é um bom negócio? Com essa dama vindo para cá, com o cavalo saindo descoberto. Será que é um bom negócio? E ao mesmo tempo que a puteira de cavalo, você também está se arriscando um pouquinho. E4. E no engine, esse lance parece que perde. Quando eu analisei essa partida, foi E4 que foi um dos lances perdedores. Captura. Captura. Cavalo E4. Finalmente, o cavalo vem para aquela casa maravilhosa. Bispo D6. O único lance para manter o bispo. E olha agora as torres. Olha as torres. Olha essas torres. E as torres das pretas, o que elas fazem? Elas não fazem nada. E o bispo? O bispo tem um alvo. O bispo tem um alvo aqui. Tem uma casa que ele não pode vir aqui. Tem uma casa que ele não pode vir aqui. Aqui ele até pode vir. Até que é uma casa boa. Aqui ele pode vir. Mas não é uma casa tão interessante. Para onde ele vai? Para a casa boa. D4. Inclusive, é uma boa ideia você avançar os seus peões. É uma boa ideia você forçar o avanço dos peões do rock do seu adversário. Então, tecnicamente, D4, C2, C3, B3, são todos os lances que enfraquecem o rei das brancas. Mas, cadê as peças para aproveitar? Não estão lá. Não estão lá. Bispo F6. Mas, que capturar bispo o quê? Eu quero aumentar a pressão na coluna. Torre em G1. Coluna aberta para a torre. Coluna aberta para a torre. E as torres das pretas não fazem nada. Agora estão começando a trabalhar. Rei, captura 2. Ele só capturou o peão para defender o peão. Ele só capturou o peão para defender o peão de B3. Que é um peão, inclusive, muito importante. Se não fosse por isso, deixa o peão lá. Não está incomodando ninguém. O que? O peão na sétima não está incomodando ninguém. Pois é. Para ver como as brancas estão bem melhores nessa posição. Bispo H4 tenta bloquear toda essa atividade. Aqui, atividade intensa. Torre G4. Dois ataques no bispo. O bispo volta, será? Não! Temos um lance intermediário. E muito forte, por sinal. Dois ataques no peão. Como será que as brancas fazem para se defender? C4. A dama está sob ataque. O bispo está sob ataque. Não tem como defender os dois. E as brancas vencem a partida. As pretas abandonam o jogo nessa posição. Interessante? Poxa, Matias, mas... E aí? Não teve aquele ataque? É, a partida acabou antes. E geralmente acaba assim. Os dois lados vão construindo a pressão. E essa pressão é tão grande. Que eles não conseguem... Que o jogo acaba antes. O jogo acaba no próprio ataque. Tudo bem que daria para tentar fazer alguma gambiarra. Sei lá. Jogo aqui. Capturo aqui. Capturo aqui. Sacrifico. Pego. Trago. Tem que tomar, inclusive, muito cuidado aqui. Mas... Aqui eu posso nem pegar. Aqui talvez eu possa fazer outras coisas. As damas brancas pegam ali. Está bem. Eu posso jogar, por exemplo... Poxa, difícil essa posição. Aliás. Bem difícil. Não é tão fácil sair daqui. O que eu posso... Ah, não. Não é mais fácil. Eu jogo. Na hora que ele pega, está aqui defendendo. Pá. Então nem o sacrifício funciona. Puta que pariu. Então... A partida termina assim. Certo? A partida termina depois de C4. Então, eu não vou me estender muito falando do torneio. Porque eu vou fazer um outro vídeo. Ele vai para o ar amanhã. Mas já estamos na nona rodada. Porém, temos os... Temos os recadinhos de dia a dia. Se você gostou do vídeo, curta. Se você gostou do canal, se inscreva. Se você gostou bastante, vá para o Facebook. Curta a nossa página lá. Assim seus amigos vão poder ver também. Aquilo que você tanto gostou. Se você gostou demais, muito da conta. Nossa. Se você gostou muito demais da conta. Passe o seu WhatsApp. Temos um grupo. Falamos o dia inteiro de xadrez. Também temos discussões. De todos os tipos. E é divertido, realmente. Ah, mas eu não quero colocar meu celular na internet. Me manda no privado. Não tem problema. Manda um e-mail. Contatos. Olha aqui na descrição do vídeo. Tem um monte de coisas que você pode fazer. E acho que é só. Se você não sabe onde... Inclusive, se você não sabe... Agora eu acho que todo mundo sabe. Mas se você não sabe onde você pode assistir as partidas. Tem o chess24.com O link está aí embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Até mais. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Fui!